E aí, meus loucões e louconas. Desse Brasil. Tudo bem com vocês? Aham. A tua noiva tá lá dentro do teu filho. Olha que noiva maravilhosa. Você viu uma noiva por aí? Uma noiva com aquela aliança reluzindo assim. Que aliança que nem essa aqui. Assim. Cadê minha noivinha? Tá aqui, ó. Ai, que saúde. Ai, meu Deus. O seu malandro tá me molhando aqui. Cuidado. Vai molhar, vai molhar. Ai, meu Deus do céu. Sabia que a mamãe é noiva agora, cara. Se você shippa, nós dá um sorrisão. Ah, é. Então tá bom. Dá um beijo, então. Beijo. Beijinho. Nossa grutinha particular. Com direito à vista pro mar. Trouxemos a família da Azul aqui pro nosso apê do Guarô. Os bizas do Gael. Estamos curtindo aqui um dia em família. Se divertindo. Colocando papo em dia. Né? Afinal, eles tão há um ano sem ver a Azul. Sem ver o Gael. Esse é um fim de ano tão feliz, sabe? Tô num momento agora de muita realização pessoal. Eu concluí uma temporada de programas ao vivo. Né? Um novo projeto do canal. Depois de dez anos no YouTube, eu reformulei meu canal. A galera falando stand-up paddle. Fiquei até sem graça aqui, né? Tava falando, falando. Passou o cara do stand-up aqui, ô. Ele até lê de raciocínio. Não, mas tô brincando. Há dez anos falando com uma câmera. Quanto que eu vou me envergonhar? A gente tava falando com uma câmera. Porque eu não tô falando com uma câmera. Eu tô falando com vocês aí do outro lado. Uma legião de pessoas aí que me acompanha há anos. E tá acompanhando essa nova fase da minha vida. Essa nova página dessa história. Família Figueiredo agora oficialmente é a família Figueiredo. Porque eu pedi a mão da minha namorada em casamento. A Azul. Eu pedi ela em casamento na sexta-feira. E a gente veio comemorar aqui, né? Espírito de casamento aqui no Guaru. Final de semana maravilhoso. Com os bisas do Gael. Com o Marzão de fundo. Essa vista tá maravilhosa. Esse dia é maravilhoso. E eu só tenho a agradecer vocês. A vida. A minha família. E a todo mundo que tá comigo todo santo dia. Minha equipe e vocês aí de casa. Foi um encerramento maravilhoso. Né? Esse pedido de casamento. Que nem eu imaginava que ia ser ali daquele jeito como foi. Foi espontâneo. Quem tá sendo pego de surpresa aí. Nossa, mas como assim? Você pediu ela em casamento. Eu nem tava sabendo. Então roda aí. O pedido de casamento pra quem não viu. É nóis. Tô noiva. Oh, meu Deus. Roda aí. E eu queria que você, anjo das nossas vidas, Lu Sobrinha, tivesse aqui com a gente hoje. Porque se você não tivesse nem morando aqui com a gente, não seria possível acontecer tudo que acontece nessa casa. É um agradecimento esse momento antes da pergunta. E o lugar mais incrível pra fazer essa pergunta é aqui hoje. Não é na Grécia, não é em nenhum outro lugar. É aqui, na sua frente, na nossa casa. Sim. Com a Lu Sobrinha ali, com o nosso filho do lado, no nosso lar. Um lar que eu jamais ia imaginar construir. Foi. Sabia? Jamais, 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 jamais. Imaginei ter filho. Você sabe disso, né? Não era meu sonho. E você virou minha vida de cabeça pra baixo e eu tô amando. Eu tô amando. São os dias mais loucos e mais incríveis da minha vida. Fazia tempo que eu não me sentia vivo assim. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, minha mão tem medo. Priscila Dávila Machado. Quer se casar comigo? Uuuu. Uuuu. Eu tava sentindo um filme do Arregan antes de começar. Eu falei, gente, é tão normal pra mim estar aqui. O que que tá acontecendo? Ai, eu pensei em milhões, milhões de cenas disso acontecendo. E a melhor foi agora, espontaneamente, ao vivo. No último programa do ano. Te amo. Eu também tô gelado. Olha a minha mão. Ai, é óbvio que eu aceito. Você sabe que eu aceito desde o dia que eu te conheci. E a gente fica pedindo... Te amo, vovó. Você deixa sua filha se casar comigo? Mas é óbvio que se casasse, deixa tá normal. Filho, mamãe pode se casar comigo? Nossa, que nervoso que eu tava. Nunca me senti assim, sabia? Ufa. Gente, não é tolagem, né? Não é, não é. Nossa, tô até lá. Tô achando que eu vou ter um piripada, gente. Ufa. Deixa eu ver qual que é. Meu dedo também, ó meu dedo. Ai, que lindo. O que que você sentiu do tamanho do meu dedo? Vixe, fiz uma pesquisa de campo, né? Hummm. Não tem nada a ver com isso, viu? É verdade. Não, pra sua mãe eu nem avisei. Eu falei, Lu. É... Vai ter ao vivo pra você. Eu falei que ia ter uma dinâmica no começo e no final... Ai, Lu. Ai. Ai. Então errei a minha e acertei a sua. Ai. Crisei do Cris, meu amor. Deixa eu te falar. Eu tô emocionada. Eu não sei nem o que falar, realmente, sobre isso. Mas assim... A sensação que eu tenho é que a gente é casado há muitas vidas, já. É por isso. Eu só tô oficializando algo que a gente já tá. E assim... Mas isso que me deu mais nervosismo. É, então. É porque a palavra casamento e tudo mais, as pessoas acham que é muito relacionada ao pedido de casamento, a ter uma aliança, a marcar uma data comemorativa, que vai ter uma festa, que vão os parentes e vai ter a celebração. Mas, pra mim, o casamento é muito além disso. E eu já sinto que a gente é casado há muito tempo, porque a gente já tem o principal do casamento, que é o respeito um com o outro, é a cumplicidade, é a amizade, é o amor, é o carinho, o afeto. E... Eu só tenho que falar que eu já aceitei a casar com você faz muito tempo. Todo dia a gente fica se perguntando, lembra? A gente fica, quer casar comigo? Aí sim, quer casar comigo? Agora a gente só tem uma aliança. E eu falei, eu vou oficializar, mas eu nunca fiquei tão nervoso na minha vida. Eu preparei vários textos, eu falei, que texto? Vou fazer carta, né? Vou olhar no fundo do olho dela e vou ir falando. Meu amor, ano que vem, vamos ver se vai dar pra ter casamento, né? A gente vai segurando aí também. Esse noivado aí, né? Não tem problema, gente. Mas agora você é minha noiva. Não vou falar que a namorada... E agora vocês param de ficar pedindo casamento, tá bom? Porque agora eu já pedi em casamento. Agora a cobrança vai ser outra, você sabe, né? E aí, quando que vai sair o casamento? Quando que vai ser o casamento? Ah, a gente ama muito. Ai, você nunca vai conseguir. Vou terminar agora. Terminadamente. A gente mal começou o programa, eu já veio com essa boa. Não, é pra começar e eu poder direcionar as perguntas pra minha noiva agora. Nossa, eu tava numa sensação muito tipo... Eu tô o dia inteiro sem... Eu não consegui almoçar, você percebeu? Não era pelo programa ou pelo monte de coisa que eu tinha que fazer. Era esse pedido que eu não conseguia. Eu tava pensando. Ficioso, né? Expectativa. Expectativa. Enganando você, enganando a sobrinha, enganando você, todo mundo. Aliás, se eu soubesse, né? Teria vindo... De noiva. Eu e o Gael. O Gael veio de Vicky. E ele vai ensinar assim no nosso casamento. Aí não vale, né? Vai. Vai. Ou de venha e chave. Pra você também. Oh! E o dia... E o dia... As coisas brotam aqui no estúdio. Que lindo, meu amor. E o dia do casamento. Aí eu vou querer esse carinha aqui de terninho. O que que é isso? Eu vou querer aquela festona, né meu filho? Bem casado. Enfiar um monte de bem casado no bolso. Vou deixar esse chocolate e o boquê aqui pro lado, que daqui a pouco a gente vai tomar um sorrisinho, né? Vamos. Inclusive, vamos brindar. Ai! Meu Deus do céu! Tchau, Miquel! Tchau, Miquel! Tchau, Miquel! Papai Ana! Tchau, Miquel! Mamãe entrou aqui namorando, tá saindo noiva! Ah, meu Deus! Que essa família só aumente! É verdade! Ai, que coisa boa! Tô feliz! Ai, meu amor! Imagina eu ficar duas horas conversando com você e fazer o pedido só no final. Beijo pra vocês! Beijo, Lu! Eu trouxe até boné aqui que eu pensei que eu ia suar muito durante o pedido. Trouxe boné pra segurar o suor do cabelo. Trouxe absorvente pra grudar embaixo do outro. É, eu me preparei. Ficou uma absorvente de seios? É a primeira vez que eu pedi alguém em casamento. Que bom, né? Hoje eu respondi aquela pergunta. Qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Foi hoje. A última vez que você fez algo pela primeira vez. Isso mesmo. A última vez que eu fiz algo pela primeira vez foi ser pedido em casamento. É? É, agora eu tô noiva. Fiquei noiva pela primeira vez na minha vida. A gente voltou pra São Paulo Azul, voltou... Camarão! Camarão! Não, camarão não. Meu rosto tá pleníssimo. Tá vermelho. Olha aqui as minhas costas. Nó! E que aqui não tá... Aqui ó, dá pra ver só a cor natural e aqui ó... Meu amor! Eu tostei minha borboleta. Olha aqui, viu? É, não? Deu uma carimbada, hein? Tardidinha? Tá! Vai passar creme em mim pra me deixar bem hidratada. Vou te lambuzar de creme, minha noiva. Agora eu posso, agora eu posso. Agora eu posso? Porque não podia antes? Não, porque a gente não era casado. Aham. Seus parentes vão assistir isso aqui. Então devolve o grau pra mim. Se eu assisti a minha final, canta comigo. Vai lá, noivinha, vamo. Que já apareceu, a única cena que apareceu até agora minha é o debulhando do show. É o último episódio hoje? Último. Vai lá, Rafael. Mamãe começou esse vídeo namorando, finalizou noiva. Viu? Mamãe desencalhou! Uhul! Uhul! O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Ele caiu de bunda no show e jogou na minha vó. Na cabeça da vó. Uhul! É isso, moçada. Beijo no coração. Deixa aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho. Feliz Natal! E a gente se vê aí no Natal da família Figueiredo. Vou filmar tudo pra vocês. Vou filmar amanhã. Eu já tô meio de férias meio off. Nessa semana já começam os programas gravados. Quarta-feira tem Lucas, Lira e Bruna, viu? No canal. Toda quarta-feira a gente vai soltando um programa exclusivo pra vocês. E como eu já tô meio de férias com espinha, ó. Tá nascendo as espinhas de férias já aqui, ó. Essa aqui foi a espinha que pipocou de nervosismo de pedir uso em casamento. Pipocou a espinha do nada. Então eu já tô de férias. As espinhas das férias já tão pipocando. Férias da família Figueiredo começando a partir de hoje oficialmente. Vamos filmar o Natal sim. Eu vou soltar o Natal sim pra vocês. Dia 27 tem o clipe da vinheta da família Figueiredo. A música... A música oficial da família Figueiredo. O clipe da parte da Azul em português. Ela cantando em português. A parte em inglês completa. A versão em inglês e português num clipe maravilhoso exclusivo que a gente filmou pra vocês. Foi uma locação maravilhosa. Vocês assistiram aí os bastidores. Então é isso. Dia 27 tem clipe. Dia 25 tem aí o Natal dos Figueiredos. O resumo da noite do dia 24 com o dia 25. Dia 26 off. Dia 27 clipe. E aí tô de férias oficialmente. Vocês me sigam aqui nas redes sociais. Christian underline fica que eu vou postando aí tudo que tiver rolando aí nas minhas férias. E vou filmando pra vocês dele lá. Mas aí depois, quando eu voltar pro Brasil, aí eu faço um resumão das férias pra vocês. Fechou o resumão do fim de ano dos Figueiredos. Um beijo do coração de todos vocês. Falou tchau e fui! Uau! O que que é, Américo? Isso aí, eu não tenho em casa. Esse pãozinho mexido de manhã. O ovo mexido com o pãozinho. Ah não, é muita mordomia. A sogrinha me trata muito, Américo. Ah, foi o amor dele. É um ovinho extra cremoso que tem que ficar horas mexendo pra ficar assim. Eu aprendi com a sua mãe, com a Lili. É, então. É, ela que não me faz. Ela me ensinou. Ela falou, Cris faz o ovo assim. É. Ela teve o saco de aprender e de fazer também. Porque é um ovo chato de ficar fazendo. Demora pra ficar cremoso. É mais fácil mexer rapidinho e acabou. Vamos achar minha noite.